O Veridiana só me explica uma coisa, como é que você vai fazer a Vicky mudar de ideia e colocar a foto do Luciano na capa? Ué, fazer a Vicky mudar de ideia vai ser um pouco complicado, mas o Luciano podia sair na capa mesmo assim. Como assim? A Vicky não precisa saber de nada. Se eu trocar a foto da capa antes da revista ir pra gráfica... Ai meu Deus, você tá viajando, né Veridiana? Como é que você vai fazer isso? A gente podia invadir o escritório dela e trocar foto. Assim na inocência. Ah, gente! Você tá viajando, Veridiana, nem pensar! No começo foi bem difícil, mas agora tá tudo melhorando. Dá licença, gente. Vicky, será que eu podia levar as revistas pra casa pra ver com mais calma? É tanta coisa... Ok, mas não se esqueça que amanhã começaremos cedo. Tá, pode deixar. Obrigada, viu? Foi uma tarde... agradabilíssima. Muito bem. Tchau. Kátia, querida, eu gostei muito mesmo desse local. E vou fazer uma proposta. Opa! O que acha de promover um evento aqui? Aqui na academia? Acho ótimo. Fique. Fala mais. A minha revista está comemorando a milésima edição. Vamos fazer um especial Moda Jovem. E com o colégio aqui ao lado, esse seria o espaço perfeito. O que acha? Eu acho maravilhoso. Inclusive, tem um espaço aqui na área da piscina que eu sempre achei que podia explorar melhor. Vai ter música? Bom, é uma ideia. Então, a gente pode montar um palquinho aqui e fazer uma redação. Ai, velhidiana! Pega logo o seu mal de ter chave da redação e vou fora daqui! Calma, amor, é tão fácil. Tem um milhão de chaves aqui extra do shopping. Ai, não deu um nomezinho, pisca, pisca, sei lá. Você tem noção? Você tem noção? Se alguém pega a gente aqui dentro, a minha mãe faz churrasquinho de normadinho. Ai, a gente disse que veio pegar uma chave da livraria, da academia, sei lá. Agora relaxa, senão não vou achar nunca essa chave. Jesus, você tem certeza que não vai entrar ninguém aqui não, hein? Sim, o segurança foi tomar um café. Agora você para de falar comigo, senão eu não vou achar essa chave. Relaxa. Vai lá e o segurança vai voltar, vai? Tá, tá, eu vou. O shopping já vai fechar, moça. Eu, eu tô, tô sabendo, sim. É que eu, eu, eu sou filha da dona da academia aqui do shopping. Sei, a dona Kátia. A senhorita me dá licença que eu preciso voltar para a lição. Não, não. É que eu, eu preciso de ajuda. Algum problema na academia? Isso, quer dizer, não, não é isso. É que não é bem na academia, sabe? É, é, é que eu vejo um cara passando ali, muito, muito estranho. Que barulho é esse? Barulho? Que barulho? Eu acho que foi aí dentro. Dá licença, por favor. Eu não vi nada. Dá licença, moça. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, o meu mundo tá, tá girando. Eu, eu acho que eu vou desmaiar. Moça, tá tudo bem, moça? Acorda, moça. Acorda. Que doideira, né? Tá tudo bem, já passou. A senhorita no quê? O centro médico? Ah, imagina, moça. Eu tenho isso sempre, foi só um piripaquezinho. Dá licença. Ai, meu querido, meu amor, muita tensão para um dia só. Não sei se eu aguento, não. Relaxa. Você fica tensa até em filme de bichinho, amiga. Só que acontece que aquele segurança quase pegou você, tá? Não pegou, para de falar. Ilumina aqui, eu preciso ver o CD. É onde? É esse, imagina. Ai, graças a Deus. Vamos rápido. Não dá logo. O que você tá fazendo, hein? Calma, amiga, agora falta o pendrive. Ai, vai dar tudo certo. Fecha. Ai, meu Deus. A manteiga empacou. Acendeu, acendeu, acendeu. Calma. Ai, consegui. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Tá, pega aí, calma. Salvou. Bonitinho, meu lindo. Jesus, mas deixa eu ver. Ai, deixa eu ver se dá daqui. Acabei. Vamos embora daqui, velho. Vamos embora. Vamos embora. Aqui. Vamos embora. Ai, pronto. Ai, missão cumprida. O meu Lucinho vai voltar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.